E tem carinha de inocente, mas não é Azul tipo de santinha, mas não é Descentemente ela sabe como é Coincidentemente eu vi pra ver qual é Olhei pra ela, deu mete Ela jogou pro chefe E doida pra se envolver Ela falou que tá meca E me pediu um chiclete E eu pensando em foder Ela cabocando um barbalô Eu aqui só imaginando Ela cabocando meu peru Eu aqui só imaginando Ela cabocando meu peru Ela cabocando meu peru Eu aqui só imaginando Ela cabocando meu peru E tem carinha de inocente, mas não é Azul tipo de santinha, mas não é Descentemente ela sabe como é Coincidentemente eu vi pra ver qual é Olhei pra ela, deu mete Ela jogou pro chefe Doida pra se envolver Ela falou que tá meca E me pediu um chiclete E eu pensando em foder Ela cabocando um barbalô Ela cabocando um barbalô Eu aqui só imaginando Ela cabocando meu peru Ela cabocando um barbalô Ela cabocando um barbalô Eu aqui só imaginando Ela cabocando meu peru Ela cabocando um bábalô, ela cabocando um bábalô Eu aqui só imaginando, ela cabocando meu peru Ela cabocando um bábalô, ela cabocando um bábalô Eu aqui só imaginando, ela cabocando meu peru Se botar em ela, vai jada do brilho Pegue respeitar Italo Percur, seu homem veste a camisa da empresa Vê se tu acompanha Em nome de Fábio Produções Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora da minha mente, penso porra de repente, imagino tudo dentro Tudo dentro é loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é por o meu Então viaja de avião, não precisa mal pressão Só vá pro vá pro do malvadão Ela joga beijo, faz carão de quatro de quatro E tesão vai com calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Busa do calçadão Aí o povo comenda No tempero dela tem pimenta Então viaja de avião Uma princesa mal pressão Só vá pro vá pro do malvadão Ela joga beijo, faz carão de quatro de quatro E tesão vai com calma meu coração Alô Ronaldo da paredinha atrevida Vai gravando Wesley, seu beijo de milagres Quando vem aquela bunda passando na minha frente, viajando meu momento Na hora da minha mente Só vá pro vá pro vá pro malvadão Tudo dentro é loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é por o mesmo Então viaja de avião Uma princesa mal pressão Só vá pro vá pro vá pro malvadão Ela joga beijo, faz carão de quatro de quatro E tesão vai com calma meu coração E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí o povo comenta No tempero dela tem pimenta Então viaja de avião Uma princesa mal pressão Só vá pro vá pro malvadão Ela joga beijo, faz carão de quatro de quatro E tesão vai com calma meu coração Então viaja de avião Uma princesa mal pressão Só vá pro vá pro malvadão Ela joga beijo, faz carão de quatro de quatro E tesão vai com calma meu coração Eita Para o pinho dos moleques Alô meu parceiro Mi Alô Leonardo O nome dele é TV de divulgação de barbalha O barulho da mão lazer A bichinha tá vendendo parodão Já tá no talo e já já faz o movimento E convoca as meninas que o bonde patrocina Pro D.D. chama a caramba A PH chama a camila Os menino é ruim Não tem pena não arrasta pra dentro do carro Pra levar capucadão E os menino é ruim Não tem pena não arrasta pra dentro do carro Pra levar capucadão Capucadão Bota forte na novinha Olha que balança o seu tinha E balança o seu tinha Capucadão Soca a sorte na novinha E balança o seu tinha E balança o seu tinha Capucadão Soca a soca na novinha E balança o seu tinha E balança o seu tinha Olha que balança o seu tinha Bota forte na novinha, e balança o seu pinha, e balança o seu pinha O baile da mão lazeia, a bichinha tá vendendo o paredão Já tá no talegera, faz o movimento e convolta as meninas Que o bonde patrocina, pedida e chama a taropa O Ender chama Camila, os menino é ruim Não tem pena não, arrasta pra dentro do carro Pra levar catucadão Os menino é ruim, não tem pena não Arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão Catucadão, bota forte na novinha, olha aqui, balança o seu pinha E balança o seu pinha, catucadão Forte, forte na novinha, e balança o seu pinha Balança o seu pinha, catucadão Soca, soca na novinha, olha aqui, balança o seu pinha E balança o celtinha, catucadão, bota forte na novinha Balança o celtinha, e balança o celtinha Tem que respeitar o celtão nessa mão, joga diferenciado Alô Raimunda Galinha Caipira do City Pintado, tamo junto Novinha quero te dizer, cê tá mexendo comigo Toda vez que a gente faz amor, eu tô correndo perigo É o tempo todo imaginando você toda molhada Pra falar a verdade eu viciei, foi nessa tua sentada É todo dia, o dia, todo tu em cima de mim Só você novinha faz gostoso, alvo e bem safado Eu não sei dizer se é amor ou é apenas tesão Ou você virou a dona do meu coração Lembra da noite passada, bem de madrugada Na sua calçada, você toda nua Vendo a luz da lua, com seus pais dormindo E você gemendo feito louca Sentando, ficando gostoso 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 Alô, Lucas Araújo Alô, meu parceiro Gustavo Palácio Tá com nós Novinha, quero te dizer, cê tá mexendo comigo Toda vez que a gente faz amor, eu tô correndo perigo É o tempo todo imaginando você toda molhada Pra falar a verdade eu viciei, foi nessa tua sentada É todo dia, o dia, todo tu em cima de mim Só você novinha faz gostoso, alvo e bem safado Não sei dizer se é amor, é apenas tesão Ou você virou a dona do meu coração Lembra da noite passada Desde madrugada Na sua calçada Você toda nua Vendo a luz da lua Com seus pais dormindo E você gemendo feito louca Sentando, ficando gostoso Sentando, ficando gostoso Estouradinho da mídia Vê se tá comprando Mas ela gosta do vapeiro Da pegada diferente Eu vou te pegar de jeito Tu não sai da minha mente Ela gosta do vapeiro Da pegada diferente Eu vou te pegar de jeito Vou ficar na tua mente Baby, em meu coração tô roubou Amor, minha irmã não entregue pra tu Mas vem, mas se tu quiser eu quero Juro, fico Fez um curto Baby, em meu coração tô roubou Amor, minha irmã não entregue pra tu Mas vem, mas se tu quiser eu quero Juro, fico Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tô, tô, pressão Tem que respeitar É, merção não parei não Mas ela gosta do vapeiro Da pegada diferente Eu vou te pegar de jeito Tu não sai da minha mente Ela gosta do vapeiro Da pegada diferente Eu vou te pegar de jeito Fez um curto Baby, em meu coração tô roubou Amor, minha irmã não entregue pra tu Mas vem, mas se tu quiser eu quero Juro, fico Fez um curto Baby, em meu coração tô roubou Amor, minha irmã não entregue pra tu Mas vem, mas se tu quiser eu quero Juro, fico Se a perda do validão Tem que respeitar Vê se tu acompanha Leslie, cê beijo milagres Sucesso, Tarcísio do Acordeão Família Medeiros Às quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu filho E vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Foi aí que vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar um ser Grava! O Wesley C3 Lá DJ Juan Falou, Genilso Borges Tá dentro das lajes, meu patrão As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu filho Passeei no seu filho E vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Foi aí que vi que estava acompanhada Beijando Beijando outra boca Beijando outra boca Beijando outra boca Aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci De vez Agora posso me declarar o seu ex Sofre! Sofre! Rio do Medeiros Falando de amor, hein! Bora, meu nosso ensino, o arroz, meu sócio! Roberto Júnior, nome da fera, hein! Tamo junto, pai! Fabio Motos Alô, Vitor Meira! Que canetada! Alô, Vitor Meira! Que canetada! Me perguntando se eu não sentia mais nada Não vê, não fala, mensagem, nada Tô preocupada E agora eu venho com essa Não valorizou enquanto tinha Eu saí da sua vida Pra viver a minha De tanto tentar eu aprendi a superar Tudo que te esqueci só me acostumei Que bom tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo que eu passei De tanto tentar eu aprendi a superar Digo que te esqueci só me acostumei Que bom tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo que eu passei E aí A nova moda do seu paredão chegou Do caso pro Brasil Vai gravando Wesley CD de milagres Vou dar uma mensagem de madrugada Me perguntando se eu não sentia mais nada Não vê, não fala, mensagem, nada Tô preocupada Tô preocupada E agora eu venho com essa Não valorizou enquanto tinha Eu saí da sua vida Pra viver a minha De tanto tentar eu aprendi a superar Digo que te esqueci só me acostumei Que bom tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo que eu passei De tanto tentar eu aprendi a superar Digo que te esqueci só me acostumei Que bom tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo que eu passei Alô Anderson do Paredão Alô meu parceiro Vilé Joia Bola cheia das piscinas Bota pra gerar Bota a mão no chão, mané É no baile de favela que ela joga a raba e ta 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 Vai ser só botada nas cachorras na cadela lá Whisky importado as novinhas que revela lá Vai ser só cadão entre na bunda e bota a mão no chão Chão, o FOP vai te dar com a cuca Dão, dão, bom bota, bota a mão no chão Chão, o Cardoso vai te botar com pressão Pressão, bom bota, bota a mão no chão Chão, o FOP vai te dar com a cuca Dão, dão, bota a mão no chão Chão, o Cardoso vai te botar, bota, 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 bota Com pressão, com pressão Bota a mão no chão Assim ó É no baile de favela que ela joga a raba e ta 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 Vai ser só botada nas cachorras na cadela lá Whisky importado as novinhas que revela lá Vai ser só cadão entre na bunda e bota a mão no chão Chão, o FOP vai te dar com a cuca Dão, dão, bom bota, bota a mão no chão Chão, o Cardoso vai te botar com pressão Pressão, bom bota, bota a mão no chão Chão, o FOP vai te dar com a cuca Dão, 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 bota a mão no chão Chão, o Cardoso vai te botar, bota, 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 bota Com pressão Vai, vê se tu acompanha sim Comercial Martins Júnior Martins tem que respeitar Em nome de Fábio, traduções e eventos Eu conheci uma novinha na fechada e vaquejada Ela é safadinha e muito assanhada E logo veio me seduzindo Rebolando a rabo e encoxando no menino Ela me chamou, rala, rala Vamos pro meu carro que eu vou te pegar safada E vai ser dentro do meu carro com o rio Tudo fechado, olha você gemendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na tua rabo Me chamando de safada e fazendo você gemer Vai ser dentro do meu carro com o rio Tudo fechado, olha você gemendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na tua rala Me chamando de safada e fazendo você gemer Eita! Alô, Ronaldo Afari de Atrevida! Alô, Paulo Pedrosa! Que pancada! Alô, meu parceiro Bruno da RB Turismo! Tamo junto! Eu conheci uma novinha na fechada e vaquejada Ela é safadinha e muito assanhada E logo veio me seduzindo Rebolando a rabo e encoxando no menino Ela me chamou pro rala, rala Vamos pro meu carro que eu vou te pegar safada Vai ser dentro do meu carro com o rio Tudo fechado, olha você gemendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na tua rala Me chamando de safada e fazendo você gemer Vai ser dentro do meu carro com o rio Tudo fechado, olha você gemendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na tua rala Ando dessa parede fazendo você de mim Fala, meu Grime Tunes do Paredão Fala, meu Grime Tunes do Paredão Fala, meu bem, nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa, rio claro das estrelas O que a gente precisa, tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Se você quiser eu vou te dar amor, decidir cinemas Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só alterar belas praias e cachoeiras Mas onde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Mas onde o vento é brisa e o claro das estrelas O que a gente precisa? Tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Rio do Medeiros, Rio do Medeiros, anota aí Para Jelson Medeiros, Giliard Medeiros, Roberto Júnior, Roberto Medeiros São as feiras Ela não quer amor e dentro da normalidade Essa novinha gosta de muita sacanagem Essa gata é insano e como ela eu nunca vi Quanto mais o dia o dela, mais ela gosta de mim Pede pra bater, pra chamar de palavrão Quer puxão de cabelo no rabentão Pede pra enforcar, pra amarrar com força Me jogar na cama e depois quer tudo de novo E eu faço, vai malandro assim, ó Vem de chicote, algema, corda japonista Daí que eu percebi que o cara é sábado masoquista Vem de chicote, algema, corda japonista Daí que eu percebi que o cara é sábado masoquista Vem de chicote, algema, corda japonista Daí que eu percebi que o cara é sábado masoquista Vem de chicote, algema, corda japonista Daí que eu percebi que o cara é sábado masoquista Ela não quer amor e dentro da normalidade Essa novinha gosta é de muita sacanagem Essa gata é insana e como ela eu nunca vi Quanto mais o dia o dela, mais ela gosta de mim Pede pra bater, pra chamar de palavrão Quer puxão de tabelo e tapar no rabetão Pede pra enforcar, pra amarrar com força Me amarra na cama e depois quer tudo de novo E eu faço, vai malandro assim, ó Vem de chicote, algema, corda japonista Daí que eu percebi que o cara é sábado masoquista Vem de chicote, algema, corda japonista Daí que eu percebi que o cara é sábado masoquista Vem de chicote, algema, corda japonista Daí que eu percebi que o cara é sábado masoquista Vem de chicote, algema, corda japonista Daí que eu percebi que o cara é sábado masoquista Vai, vê se tu acompanha O parceiro encanto tá expulso, tem que respeitar Só que é pra tocar no coração Vê se tu acompanha Meu ponto fraco é o seu beijo, sabe bem Por isso joga sujo Fica em cima do meu Fica a fidelidade, mas sem compromisso E não quer nada sério pra não correr risco Não me deixe aí Me tem por inteiro, mas eu quero me assumir O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném Ah, é assim Vai dançar com o lado, vai Meu ponto fraco é o seu beijo, sabe bem Por isso joga sujo Por isso joga sujo Fica em cima do muro Fica a fidelidade, mas sem compromisso E não quer nada sério pra não correr risco Não me deixe aí Não me deixe aí Me tem por inteiro, mas eu quero me assumir O foda é que cê beija bem E faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném Bora Júlio Sal Tem que respeitar meu parceiro estourado Colégio Fênix Meu parceiro Jefferson Freitas